Escoloba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde! E hoje eu vou tentar responder porquê temos impressões digitais. E se você tem dúvidas como essa de impressões digitais ou outras do cotidiano, se inscreve no canal porque sempre que posso tento responder essas dúvidas duvidosas aqui nesse humilde canal. Para se inscrever no canal, só clicar nos botões que estão aqui abaixo. Em 1910, além de ter nascido o Corinthians, Thomas Jennings fugiu de uma cena de assassinato, mas deixou uma pista que selaria o seu destino. Uma marca perfeita de suas impressões digitais na tinta fresca de uma grade do lado de fora da casa onde ele cometeu o crime. As impressões digitais de Jennings foram as primeiras a serem usadas como evidência em uma investigação criminal e levariam a sua condenação por assassinato em 1911. Desde então, as impressões digitais continuam a aparecer como evidência crucial nas investigações forenses. Esses marcadores de identidade exclusivos são tão ideais para a tarefa de solucionar um crime que é quase como se fosse para isso que elas existissem. Mas é claro que não é este o caso. O que nos leva à pergunta, por que temos impressões digitais e qual é a finalidade biológica delas? Acontece que os cientistas discordam historicamente dessa resposta. Roland Jennings, pesquisador de biomecânica e professor visitante de biologia da Universidade de Roo, no Reino Unido, explica que as pessoas tiveram duas ideias sobre as impressões digitais. A que ajudam a melhorar a aderência e a que melhoram a percepção do toque. Jennings passou parte de sua carreira investigando a primeira ideia, de que as impressões digitais nos dão aderência. Durante muito tempo, essa tem sido a teoria norteadora, de que os minúsculos vales e picos das impressões digitais criam atrito entre nossas mãos e as superfícies que tocamos. Uma evidência para apoiar essa teoria é que as pontas dos dedos funcionam da mesma forma em que os pneus de borracha dos carros funcionam, cuja natureza flexível lhes permite se adaptar à superfície pela qual estão viajando. Nos pneus, essa flexibilidade é combinada com os degraus em forma de calha e decoram sua superfície. E isso aumenta a área da superfície do pneu, aumentando assim o atrito e a tração. Jennings queria investigar até que ponto essa ideia se sustentaria em um experimento em laboratório. Jennings e sua equipe queriam ver se o atrito com os dedos aumenta com a área de contato, como acontece nos pneus. Para descobrir, os pesquisadores arrastaram uma placa de acrílico sobre as almofadas de um dedo de uma pessoa, variando a força em diferentes tentativas e usando tinta de impressão digital para determinar quanto da área da carne estava tocando o vidro. Surpreendentemente, esses experimentos revelaram que a área real de contato foi reduzida pelas impressões digitais, porque os vales não fizeram contato. Em outras palavras, em comparação com a pele lisa que cobre o resto do corpo, as impressões digitais devem reduzir o atrito, pelo menos em superfícies lisas. Isso não descarta completamente a ideia de que as impressões digitais ajudam na aderência. Se acredita que as impressões digitais podem nos ajudar a agarrar superfícies em condições molhadas, por exemplo, os canais que absorvem a água da mesma forma que os degraus dos pneus dos carros, para impedir que nossas mãos deslizem por uma superfície. Porém, essa ideia é mais difícil de se testar, porque é difícil imitar perfeitamente o comportamento das impressões digitais humanas sob essas condições. Mas há uma outra teoria que o papel das impressões digitais nos auxilia no toque. Há alguns anos atrás, Jorge de Bregas, físico e biólogo na Universidade de Sorbonne, em Paris, pensava sobre a falta de uma teoria conclusiva sobre por que temos impressões digitais, quando ficou curioso sobre o possível papel do toque. Nossos dedos contêm quatro tipos de mecanoreceptores, ou células que respondem à estimulação mecânica como o toque. De Bregas estava especialmente curioso sobre um tipo particular de mecanoreceptor corpúsculos passianos, que ocorrem a cerca de dois milímetros abaixo da superfície da pele, na ponta dos dedos. De Bregas estava interessado nas corpúsculos passianos porque sabíamos, a partir dos experimentos anteriores, que esses receptores específicos mediam a percepção de textura fina. Esses mecanoreceptores são particularmente sensíveis a pequenas vibrações em uma frequência precisa, 200 Hz, e assim ajudam a dar as pontas dos dedos à extrema sensibilidade. De Bregas se perguntou se essas impressões digitais aumentavam essa sensibilidade. Para descobrir, ele e seus colegas projetaram um sensor tátil biomimético, uma engenhoca que se assemelha à estrutura de um dedo humano, com sensores que detectam a vibração de maneira semelhante à dos corpúsculos de passina. Uma versão deste dispositivo era suave e outra possuía um padrão estriado na superfície, que imitava uma impressão digital humana. Quando movido sobre uma superfície, o suco produziu uma descoberta fascinante. As cordilheiras de sensor amplificavam a frequência exata de vibrações, às quais os corpúsculos de passinina são sensíveis. Essa engenhoca sugeria que nossas impressões digitais canalizariam, similarmente, nossas vibrações precisas para sensores sob a pele. Ao ampliar essas informações sensoriais detalhadas, reforça a teoria de que as impressões digitais aumentam, portanto, nossa sensibilidade tátil várias vezes. O fato de você colocar impressões digitais na pele muda completamente a natureza dos sinais. Mas qual é o benefício de ter essas pontas dos dedos hipersensíveis? Por milênios, nossas mãos têm sido ferramentas cruciais para encontrar e comer alimentos e nos ajudar a navegar pelo mundo. Essas tarefas são medidas pelo toque. A sensibilidade de texturas, em particular, pode ser benéfica evolutivamente, porque nos ajudou a detectar o tipo certo de alimento. A razão pela qual precisamos detectar e separar texturas é porque queremos separar a boa comida da comida ruim. Um bom senso de toque pode nos ajudar a evitar aplodecer ou infectar itens. Fortalecendo essa ideia, De Bregas observou que o emparelhamento de impressões digitais e corpúsculos passianos também existem em outros animais, como chimpanzés e coalas, que dependem parcialmente da sensibilidade tátil para ajudá-los a encontrar sua comida. De Bregas enfatizou, no entanto, que seu experimento não é a prova de que as impressões digitais evoluíram para este fim. Mas é uma tese atraente e elegante, e segundo ele, parece que tudo combina. Mesmo assim, De Bregas acha que as impressões digitais podem servir aos objetivos de toque e da aderência. A razão pela qual somos tão bons em manipular as coisas é porque temos esse requintado senso de toque, um ciclo de feedback constante entre o que tocamos e o que sentimos. Isso nos permite corrigir em tempo real a força com que vamos agarrar um objeto. Por exemplo, se algo escorregar enquanto você segura, você precisa detectar a alteração da superfície com as pontas dos dedos sensíveis para manter a aderência. Portanto, De Bregas acha possível que o nosso bom senso de toque e a aderência precisa tenham coevoluído. Enos pondera outra explicação possível. As impressões digitais podem prevenir bolhas. Uma ideia final a favor é que os sulcos reforçam a pele em algumas direções e ajudam a resistir a bolhas, enquanto ainda permitem que elas se estiquem em ângulos retos, para que a pele mantenha um contato. Algo que também é parecido com o que vemos nos pneus. Então, onde é que isso nos deixa? Parece que, apesar de oferecer evidências forenses irrefutáveis aos detetives de polícia, por enquanto, nossas impressões digitais continuam sendo um enigma. E antes de terminar o vídeo, eu quero pedir para vocês que assistam o meu vídeo lá no canal Tá Explicado, da Estácio. Lá, eu comentei sobre a física por trás dos poderes dos super-heróis. O vídeo ficou super divertido e informativo. E se quiser assistir, o link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta! Um grande abraço para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto